Você é do rato, você é do rato Não adianta, não é bom Agora sério, eu sou do rato E o Deus que eu vou escutar Eu sei, eu não me sabe de novo Se você acha que eu não vou pra falar E o meu bem é de cada um de cada E o meu, você não sabe nada Sem morar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Já vou sair do meu filho O problema é ser Já vou sair do meu filho O problema é ser E se é problema meu Se é saudade O problema é ser